Determinar se 380 é divisível por 2, 3, 4, 5, 6, 9 ou 10. Passamos por cima do 7 e do 8, por isso não temos de nos preocupar com estes números. Vamos começar pelo 2. Será que 380 é divisível por 2? Por 2. Para qualquer coisa ser divisível por 2, é preciso que seja um número par. E para ser um número par, o algarismo na casa das unidades, vamos reescrever aqui, 380, o algarismo na casa das unidades tem de ser par. Tem de ser par. E para este número ser par, este algarismo tem de ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Ora, este é um zero, por isso o número é par. Se este é par, é divisível por 2. O 2 serve. Vamos pensar agora na situação do 3. Uma forma rápida de vermos se é divisível por 3, vamos escrever 3, ponto de interrogação, é somarmos os algarismos do número e ver se o resultado é divisível por 3. Se a soma for divisível por 3, o número também é divisível por 3. Vamos somar os algarismos de 380. 3 mais 8 mais 0 é igual a... 3 mais 8 são 11, mais 0 dá 11. Se mesmo assim tiverem dificuldade em ver se o número é divisível por 3, podem somar estes dois números. Podem somar 1 mais 1, o que dá 2. E se olharem para o 11 ou para o 2, percebem que nenhum dos números é divisível por 3. Podemos escrever não é divisível por 3. Talvez, no outro vídeo, vos explique porquê que isto funciona. Ou talvez vocês queiram pensar porquê que isto funciona. Então, se estes números não são divisíveis por 3, 380 não é divisível por 3. Não é divisível por 3. O 3 não serve. Não conseguimos dividir 380 por 3. Vamos pensar no que acontece com o 4. Vamos verificar a divisibilidade por 4. Deixem-me escrever a laranja. Vamos pensar no 4. Uma coisa que, se calhar, já deram conta é que 100 é divisível por 4. Para verificarmos se 380 é divisível por 4, só temos de ver se 80 é divisível por 4. Uma outra forma de pensar nisto é perguntarmos o número dado pelos dois últimos algarismos é divisível por 4? Por partindo do princípio que 100 é divisível por 4, então, tudo o que esteja na casa das centenas e à esquerda será divisível por 4. E, por isso, só temos de nos preocupar com o que está à direita das centenas. Neste caso, o que nos interessa é saber se 80 é divisível por 4. Podemos dizer que 80 é divisível por 4. 8 dividido por 4 é 2. 80 dividido por 4 é 20. Isto resulta, sim, 80 é divisível por 4. E, portanto, 380 também é divisível por 4. O 4 serve. O 4 serve. Vamos fazer o 5. Vamos baixar o ecrã um bocadinho e vamos tentar o 5. Vamos pensar no padrão de qualquer coisa que seja divisível por 5. Vamos escrever os múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20, 25. E podíamos continuar. Podemos dizer que um número para ser divisível por 5 deve terminar em 5 ou 0, porque qualquer múltiplo de 5 tem um 5 ou um 0 na casa das unidades. Escrevemos 5 ou 0 na casa das unidades. 380 tem um 0 na casa das unidades, por isso é divisível por 5. Agora, vamos ver o que se passa com o 6. Vamos ver o que acontece com o 6. Queremos saber se 380 é divisível ou não por 6. Ora, para ser divisível por 6, também tem de ser divisível pelos divisores de 6. 6 é igual a 2 vezes 3, então, se o número for divisível por 6, também é divisível por 2 e por 3. Se for divisível por 2 e por 3, então é divisível por 6. Já vimos que 380 é divisível por 2, mas também já percebemos que não é divisível por 3. E se não é divisível por 3, então não pode ser divisível por 6. Então, este sai fora. 380 não é divisível por 6. Agora, vamos passar ao 9. Vamos passar ao 9. Divisibilidade por 9. Podemos fazer o mesmo raciocínio que fizemos antes. Se não for divisível por 3, não pode ser divisível por 9, porque 9 é igual a 3 vezes 3. Para um número ser divisível por 9, tem de ser divisível por 3, pelo menos duas vezes. E isso não acontece neste caso, por isso podem eliminar o 9. Se não soubéssemos que 380 não é divisível por 3, poderíamos fazer algo muito semelhante à verificação da divisibilidade por 3. Somamos os algarismos, somamos 3 mais 8 mais 0, que dá 11, e perguntamos se 11 é divisível por 9. Ora, 11 não é divisível por 9 e 380 também não será divisível por 9. Assim como usámos aquele teste para verificar que 380 não é divisível por 3, também podemos usar este para concluir que não é divisível por 9. Finalmente, o 10. Temos o número 10. De certa forma, este é o mais fácil. Vamos ver quais são os múltiplos de 10. 10, 20, 30, 40, e podemos continuar. Todos acabam em 0. E também podemos dizer que qualquer número que acaba em 0 é divisível por 10. 380 acaba em 0. A casa das unidades tem um 0. Logo, é divisível por 10. 380 é divisível por todos estes números, excepto por 3, 6 e 9.